Atenção você que tem pizzaria, quinzena da pizza no Açaí Atacadista. Os produtos para a pizzaria ainda mais baratos e você vai aproveitar uma promoção atrás da outra. E tem mais uma novidade para quem é cliente Açaí, tá certo seu Walter? Certo. Novidade muito boa, loja nova, Açaí Marginal Tietê. Entre quais pontes? A Tatuapé e a Aricanduva. E a Aricanduva, uma loja grande com toda a qualidade que você já conhece, os produtos Açaí. E aqui você vai encontrar variedade para você que tem pizzaria, pastelaria, lanchonete, restaurante. Churrascarias, certo? E cantinas, hotéis, tudo mais barato para você. E olha só, está chegando a oferta do Açaí para você. Maionese Amélia, a caixa com 4 e o balde de 3 quilos. Uma referência do preço do balde? R$ 5,99 o balde. R$ 5,99. E aqui eles vendem a caixa para você. Muito boa essa oferta, tem muito mais. Vamos conferir então aqui a parte de presunto, muzzarela, toda essa parte aqui de embutidos, está certo? Vamos conferir então a oferta do presunto cozido, seara, com ou sem capa de gordura. Vocês vendem por peça, está certo, seu Walter? Por peça nós vendemos o quilo, tá? A R$ 3,99 o quilo. R$ 3,99 o quilo. E olha só, para você que é o dogueiro, carinhosamente chamado pelo pessoal da Açaí, tem muita oferta também em salsicha para hot dog aqui. São várias lojas, tem São Miguel, Casa Verde, Guarulhos, Santo Amaro. O telefone qual é, seu Walter? É 1-906-1000. Açaí, mania de vender barato e loja nova. Açaí Marginal Tietê está chegando por aí.